Olá, meninas e meninos! Eu sou a Bel e hoje eu vim aqui fazer a minha rotina da noite, que vocês pediram muito. E bom, agora eu tô chegando da escola, já tá de noite, tô saindo do carro, eu tô cansada, hoje teve muito dever e agora eu vou entrar em casa. Agora, cheguei em casa, meninas e meninos, vamos fechar a porta, é claro, e agora eu vou subir, eu sempre, sempre, sempre mesmo eu ponho a mochila na minha, na minha não, na poltrona da sala pra ficar já pro outro dia. E aí depois eu vou subir com os cadernos, vou pegar o material do outro dia e vou fazer dever de casa e essas coisas. Agora, vou acender a luz da escada e vou subir pro meu quarto. Hoje, eu não sei que matéria eu tive, ah, eu tive português e geografia hoje, hoje é uma terça, e agora eu cheguei aqui no meu quarto, vou fazer o dever e vou pegar o material de amanhã pra ficar tudo arrumadinho lá embaixo já. Então, amanhã é história e ciências e eu vou me trocar no passo de mágica. Prontinho, já estou com a roupinha de casa, simples mesmo, pra poder ficar em casa. Mas agora eu vou fazer o dever de casa mais tarde mesmo, só tô pegando aqui os materiais pra deixar tudo arrumadinho, porque senão dá hora amanhã e eu fico até vazada. Agora eu tô com fome. Enquanto o papai faz o meu pãozinho, eu vou olhar meu celular, as redes sociais, os comentários, os vídeos. Mas tem dias que eu vejo TV também. Ai, tô com muita fome. Ai, eu acho que eu vou comer até meu celular de tanta fome. Tá demorando. Ai, apareceu um pãozinho com queijo que eu adoro. Ai, tá uma delícia. Obrigada, papai e mamãe, eu quero mais. Hum, delícia. Uma delícia. Eu quero um prato. Ai, tá quente, tá quente. Suco, suco. Ai, bem melhor nessa minha caneca linda de unicórnio, que eu amo unicórnio. Ai, aliviou a minha boca. Quase quem vem me abrir o meu caderno passo de mágica. Olha. E agora eu vou fazer os deveres que tem pra amanhã, pra não ficar muito corrido. Eu sempre faço sozinha, mas quando eu preciso de ajuda, eu peço pro papai e pra mamãe pra me ajudar a coisa. Agora eu só teve revisão no caderno mesmo. E agora eu vou tomar um banho. Ninguém merece, né? É, sempre que eu chego da escola, um pouquinho depois, mais tarde, eu tomo banho. Tenho que tomar banho todo dia. Tem vezes que eu tomo banho de manhã e tem vezes que eu tomo banho assim e eu tomo banho no outro dia. Hoje eu não tomei banho de manhã, então eu vou tomar agora. Entrei no banheiro e agora vou colocar minha toalha ali em cima, que sempre é uma luta, porque... Ah, fui, gente! Primeira vez que eu consigo. Ai, mas eu não quero molhar cabelo não, senão vai secar. Vou colocar a touca. Prontinho! E agora eu vou ligar uma água quentinha. Ninguém merece tomar banho à noite com água fria. Essa é a água quente, eu acho. E, gente, olha a minha esponja, ele é tão fofo. Eu adoro fazer muita espuma, muita espuma mesmo. Pra ficar bem cheirosa. Eu passo no corpo todo, bastante espuma. E, gente, olha o meu ursinho ali coladinho na parede, que fofo. Agora eu tô tomando banho, com o chuveiro ligado. Então, gente, fechei a porta, né, pra não ficar frio. E aí eu fico brincando, assim, no banho à toa. E, como não lavei o cabelo, vai ser mais rapidinho o banho. Pronto! Pronto, agora eu estou com o meu roupão. E vou me trocar e escolher um pijama, porque eu amo pijama. Eu coleciono pijama, eu tô em vários e... Porque eu amo, sabe? Eu gosto muito de ficar com pijaminha. Então, agora eu tô escolhendo, que é uma luta, porque eu gosto de todos. E hoje tá calor, então eu não vou colocar pijama de frio. Vou colocar esse aqui mesmo, da corujinha. Ai, gente, agora é o momento do espirro. Não dá pra fugir do espirro, né? E agora outra magiquinha pra pôr a roupa, pra ser bem rápido. Agora vamos lá, fechar a porta. Mas não vai demorar pra vocês, não. Foi no passo de mágica mesmo. Olha, já estou com o meu pijama super fashion. E amei agora, pra não ficar com o pé nesse chão gelado. Colocar a meia também no passo de mágica. Já foi. Só foi jogar no chão. E agora, claro, que tem aquele momentinho do dia que eu vou brincar. E agora eu vou brincar e eu brinco com tudo. Ah, agora eu tô aqui no meu closet, onde eu fui com os meus brinquedos. E olha, eu tô brincando com as minhas bonecas, de dar comidinha, de trocar a fraldinha e etc. Eu também gosto de brincar com as minhas outras coisas. Shopkins, massinha. Que eu tenho vários daquele kit de 60 massinhas. Muito massinha. Olha, eu faço comidinha, coisa. Eu brinco com tudo, gente. Eu aproveito bastante. Adoro fazer coisinha com massinha. Nossa, ela também é apaixonada por massinha. Eu gosto de brincar com tudo. Então, agora, tô brincando aí com esse passarinho que repete a voz. E tô brincando, tô aproveitando antes de dormir e fazer outras coisas, né? Então, vamos lá brincar. Vocês gostam de brincar com o quê? Eu gosto de brincar de boneca, com um chininho de pelúcia. Eu gosto de brincar com miniatura. Eu gosto de miniatura e coisa grande, sabe? E agora eu tô brincando de médico com as coisinhas das minhas bonecas. Que tá tudo bagunçado, né? Porque diariamente eu uso. Agora eu não posso esquecer das minhas bebê reborns. Elas são, claro, de enfeites. Todo mundo chega no meu quarto ver elas. Mas eu brinco, sim, com elas. Porque eu amo, sabe? Não tem como não brincar. E o meu novo bebê reborn... Não o novo, mas eu ganhei ele esse ano. É o menino, é o único menino que eu tenho de boneco. Então, eu amo ele. Eles são super fofos. E sempre que eu pego ele, eu fico... Nossa, que espeta linda de curtir. Agora, eu vou terminar o dever porque eu não faço tudo de uma vez. Eu descanso e depois eu vou fazer mais dever. Ou às vezes vai ter um trabalho aí. Eu já vou lendo. Ó, tô quase terminando de fazer o meu dever. Mas eu tô com sono, gente. Já são mais 11 horas. É mais ou menos esse horário que eu durmo mesmo. Mas não, não vou deixar o meu caderno fechado, não. O Stidi vai ficar estudando pra mim. Porque já que eu já fiz todo o dever, mas ele também vai ter que fazer. E ele vai ver se tá tudo certo. E agora, antes de dormir mesmo, vou beber uma água. Eu tô com sede. Não gosto de dormir com a garganta seca. Eu também não gosto... Ai, tô com sono. Ai, desculpa, gente. É que eu não bebo muita água também à noite. Se não dá vontade de fazer xixi, eu tenho preguiça de levantar da cama à noite. Lá no banheiro fazer xixi. Porque também não é bom ficar prendendo. Então, eu sou um pouquinho de água mesmo. E, é claro, eu amo os meus animaizinhos. Comenta aqui se você tem animal de estimação. O Didi, gente. Ele é a coisa mais fofa e do vinhoca do mundo. Eu amo ele. Ele não é muito de brincar, mas eu sempre brinco com ele quando ele quer. Não tenho saudades de não. Eu não podia deixar de lado o bom que a gente ganhou há pouco tempo. Eu só tenho medo dele morder. Mas ele já tá parando com essa mania. Eu amo ele, gente. E ele está com roupinha. Olha que príncipe de roupinha. Porque aqui fora tá frio. Mas, então, agora já tá na hora de dormir. Vou dar boa noite pra ele. Já dei boa noite pro Didi. Acho que dá uma fofura. Ele é um bebê ainda. E olha o tamanho dele. Agora eu vou escovar os dentes. Não vou dormir de dentes sujos. Porque eu já comi coisa. Gente, se vocês estão perguntando. Bel, você come pouco a noite. Sim, eu como pouco. Tem dias que eu tô com mais fome. Tem dias que eu tô com menos fome. Esse dia aí eu não tava com muita fome, não. Agora eu tô tentando tirar a pasta. Mas eu descobri que quando a pasta tá acabando, ele não sai direito. Então eu tirei a pasta. Vou ter que comprar uma pasta nova pra pôr ali. Porque a pasta já tá acabando. Ainda tem. Mas naquele degocinho ali não sai. Agora eu tô escovando o meu dente. Bem direitinho, ó. Escovar em cima, embaixo, dos lados. Não posso esquecer a língua também. Porque é muito ruim dormir com o dente sujo. E é melhor você cuidar do dente. Se não, depois tem que ir ao dentista. Tomar anestesia e até tirar um dente. E ficar com cara em pontinho preto lá no seu dente. Não é nada legal. Então, gente, eu não gosto de ir ao dentista mesmo. Porque um dia eu tive que tomar uma anestesia. E eu fiz lá o tratamento sem anestesia. Foi uma luta a coisa. Agora eu já me enxuguei aqui. Vou lavar as mãos. Porque tem muitos micro-organismos, bactérias. Então é sempre bom lavar a mão. Escapulhei um pouquinho de mais sabonete aí. Mas eu vou aproveitar, ó. Tô lavando a minha mão. Lavando a mão. Gente, tem alguma música assim com lavando a mão? Queria cantar alguma aqui. Mas na hora... Igual a gente fala nos desafios. Dá branco, né? Tô lavando a minha mão. Não gosto de ficar com sabão na mão. Então agora eu tô secando a minha mão. Eu amo essa toalhinha. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. E agora eu vou dormir. Tchau! Ué! Cês tão aí? Nossa! Que estranho! Eu pensei que já tinha terminado o vídeo. Mas tudo bem. Viu? Você não podia ter parado no vídeo. Porque tem gente que pula e sai antes do vídeo acabar. Mas sempre tem surpresa no final do vídeo. Agora eu dou boa noite pra todos os meus brinquedos. Pra mamãe, pro papai. E agora eu tô na cama. Eu amo a minha cama. Olha a cortina dela aqui. Linda, diva, maravilhosa. Às vezes eu dormo com a mamãe. Mas tem que dormir na cama, né gente? Não pode ficar dormindo com a minha mamãe todo dia. E agora tô aqui abrindo a janelinha. Senão também me sinto muito presa. Eu adoro dormir com bichinho. Tem gente que tira os bichinhos pra dormir. Eu não. Eu sempre fico com todos eles. Porque eu amo. Mas antes de terminar esse vídeo. Ai, Tocsono. Eu preciso mostrar minhas estrelinhas. Que brilham no escuro. Não tava no tour pelo quarto. Porque ainda não tinha. Olha que linda. Elas vão brilhar mais ainda. Daqui a pouco. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. E se inscreva no canal. Tô falando baixinho pra não curar a Nina. Nem a produção. Nem a mamãe. Então foi isso. Beijinho doce. Boa noite pra todos vocês. E tchau, tchau. E se você ainda não é inscrito no canal. Clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais. Clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração. E tchau, tchau. 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 O que é isso?